Cá estamos. Ah, que beleza. Já voltamos. E hoje vamos cantar Qualquer Tempo. Que história é essa, Marilene? Falar em qualquer tempo. Ah, vamos lá direto no assunto. Nosso projeto vocês conhecem, o canal Marilene Amos. O nosso músico Zanella. Zanella é de Zanella. E vamos cantar. Tempo. Qualquer Tempo. Qualquer Tempo. Qualquer Tempo. O tempo que eu vivo, me organizo. Se for preciso, me inspira. No ombro da terra. Aqui tem serra. O véu tá indicado. A significância da dinâmica dos astros do céu. Fazem uma junção enigmática. Não está a dinâmica. E evolui pedindo. Para que o dono, dono do mundo. E da santidade vença o mau abuso. Na profundidade da ciência. Quer dizer, tchau. Aquela que só indica a dor. Avança e agiu. De maneira tão maravilhosa. Imagnífica, infinita. Qualquer Tempo. Qualquer Tempo. Que no tempo se transita e transforma... Para mechanism de bobeira. Na humildade da paciência. E com a chave do tempo que só o Senhor do Universo sabe ler e dizer A qualquer tempo, a qualquer tempo E disse Deus, e disse Deus Faça-se a luz e apareceu Jesus Tempo em qualquer tempo Tempo em qualquer tempo Apareceu Jesus Qualquer tempo Tempo em qualquer tempo Apareceu Jesus Gente, essa daqui pra fechar o nosso dia hoje A qualquer tempo, sempre na esperança do divino Da criação, do milagre, de tudo que existe no mundo Apareceu Jesus Estamos no Natal, festejando a época do nascimento de Jesus Da sua recebeção E estamos aqui pra continuar a vida E apareceu Jesus Em pé Compartilhem E voltamos